Essa pessoa vai te ligar hoje, mais letras iniciais do nome, sobrenome, eu dou apelido dessa pessoa. Vamos ver quais são as letras iniciais dessa pessoa e por que que essa pessoa vai te ligar? Ó, aqui fala que é uma pessoa que você gosta, não demonstra sentimentos, esconde isso de você, mas vai revelar, tá? Essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite. E aqui fala que essa pessoa está nos seus caminhos sim, tá? E vai te ligar hoje pra te convidar ou pra te falar alguma coisa boa. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido, a letra M. Segunda letra, a letra H. Terceira letra, uma letra T. Quarta letra, a letra X. Quinta letra, a letra K. Sexta letra, a letra P. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa e que vai te ligar hoje. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí